E você está vendo o teste estático que foi realizado com o Starship 26, hoje lá em Starbase no estado de Texas. A SpaceX comunicou o sucesso da ignição e disse que o objetivo desse teste foi simular uma queima de deórbita. Vamos lembrar aqui para você, caso você ainda não saiba, o que é uma queima de deórbita. Você tem ali, vamos pegar aqui uma Dragon, estou sem nenhum Starship aqui. Ah, tem o Starship aqui, olha só, vou pegar o Starship. Loja do fogueteiro tem Starship? Você pode comprar esse Starship aqui para você ter na sua casa. Então, Starship lá está bonitinho e contente na órbita, e ele precisa voltar para a Terra. Isso é um sinal no caso de voltar para a Terra. Então, o que ele precisa fazer? Ele está lá 27 mil quilômetros por hora. Ele conseguiria, por acaso, voltar para a Terra naturalmente? Sim, sim, conseguiria, mas ia demorar muito. Isso aqui é o rabo do Zé, tá? Ia demorar muito, ele ia demorar algum tempo para cair. Então, o que é feito? Eles vão lá, viram o Starship e fazem uma queima no sentido oposto. Para quê? Para ele perder velocidade. Então, ele vai perder velocidade e vai, com isso, começar a diminuir o seu perigil. Isso que é o que acontece. Ele vai começar a diminuir o ponto menor da órbita até isso estar na superfície do nosso planeta. Então, isso seria sair de órbita. Mas o objetivo aqui é testar só a entrada na Terra? Não. O objetivo é verificar como é que o Raptor se comporta para fazer pousos na Lua, tá bom? Porque, lembrando, o Starship foi contratado pela NASA para fazer o retorno de seres humanos para a Lua durante as missões Artemis. Mais especificamente, a partir da Artemis 3. Então, o Starship está lá, bonitinho, na órbita da Lua. E ele precisa diminuir a sua velocidade. Então, ele vai lá, gira igualzinho, mesma coisa, física é a mesma. Liga o motor durante um tempinho, perde velocidade e consegue diminuir a sua órbita. Óbvio que não vai ser só assim, tá? É uma manobra muito mais complicada do que isso, mas a gente está simplificando aqui, porque, afinal, se a gente for complicar, dá para complicar para caramba. Com isso, a SpaceX valida mais uma vez esse tipo de teste. Ela já tinha feito esse tipo de queima pensando nisso em bancada, ou seja, lá em McGregor, no Texas. E agora coloca esse teste para ser realizado no Starship, mesmo que seja um Starship que a gente acha que dificilmente ele vai voar. Tá bom? E assim, interessante, ia. Um Starship que ia ser mais para testar se consegue chegar em órbita, se consegue fazer essa queima de deórbita. Mas ia queimar na atmosfera. Então, não sabemos o que a SpaceX pretende fazer com esse Starship 26. Ao longo do tempo, pode ser que ele também venha a ser algum protótipo ou alguma coisa, ou também uma base de teste. Tira o motor, bota o motor, testa, é só um tanque bonito ali, que consegue fazer uma bancada de teste no mundo real. Diferente de ser um veículo que vá propriamente voar. Mas, mesmo assim, foram imagens muito bonitas. A SpaceX tem feito essas imagens com drone, que são bem maneiras. E também teve a cobertura, né? Todo mundo, a gente no Spaceorbit não conseguiu acompanhar, porque nós estávamos fazendo a atualização do Starship. Mas, vale a pena continuar de olho aqui, porque, inclusive, vai ter teste do Starship nos próximos dias. E vocês vão acompanhar com a gente no Spaceorbit. Beleza? Curtiu? Achou bonito? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo para ajudar o Spaceorbit e o corte do Spaceorbit. Tchau, tchau.